Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Hoje eu já vou falar assim para você, acorda, acorda para a vida. É isso mesmo. Que é isso, gente? Você está desanimado? Acabado? Que isso? Que desânimo é esse? Vamos falar uma coisa? Sabe aquele personagem do desenho? Do desenho animado, que ficou famoso falando assim, ó, ó vida, ó céus, ó azar. Então, você ainda não percebeu que ainda não dá mais para você viver desse jeito? Vamos acordar, hein? Olha, eu e você, juntos, vamos se libertar. Eu vou te ajudar. Vem comigo. Eu quero que você ouça essa palavra. A Bíblia fala de um homem cheio de falhas, que é o irmão do Jacó. Ele tinha sido um cara muito desonesto. Só que, para você poder entender, né, essa história, só para você ter uma ideia, numa oportunidade ele ultrapasseou até o seu próprio irmão. Ele mostrava ser uma pessoa que nunca iria se tornar uma pessoa decente. Ou seja, uma pessoa com juízo. Deus, mas Deus não olha apenas o que fazemos, mas também o nosso coração não vê apenas os nossos erros, as nossas falhas. Ele, Deus, vê o potencial adormecido no interior de alguém e que ninguém nunca deu valor a isso. Mas para que esse potencial venha ao mundo, nós temos que ter iniciativa da redoma e desculpa que criamos em volta da gente. É, isso que está acontecendo com você. Na Bíblia, Miqueias viu o povo de Israel todo desanimado, desacorajado. Sabe o que ele fez, o que ele falou? Ei, vocês, estão chorando por quê? Estão desanimados? Aí desse jeito, porque por um acaso não sabe que existe um número dentro de vocês. Eu acredito que Deus está dizendo a mesma coisa para você nesse momento agora do vídeo. Nesse momento agora desse vídeo. Sabe por quê? Esse desânimo. Por quê? Que falta de coragem é essa? Preocupação é essa? Ansiedade? Será que você não sabe que existe um rei em você? Pode ter cometido erros, mas o rei ainda está em você. Você pode ter passado por decepções, as pessoas podem ter te tratado de forma injusta, você pode ter perdido algumas oportunidades na sua vida, mas não, não deixa que isso faça tristeza ou desânimo, sem impregnarem em seu espírito. Ei, 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 existe um rei em você, há uma rainha em você. Então, indirente-se sua postura, seus ombros. Cadê a cabeça erguida? Cadê? Basta para mim, eu quero ver. Para de ficar choramingando pelos cantos e volta a andar com confiança. Você tem sangue real fluindo em você, nas suas veias. Coragem, a vida continua, meu Deus. Eu não estou aqui me dirigindo uma palavra para uma pessoa incomum, não. Eu estou falando com alguém da realeza. Pela fé, eu vejo as necessidades de reis e rainhas me ouvindo agora. Eu enxergo sobre a sua cabeça uma coroa de favores. Eu posso ver um manto de honra envolvendo você. Agora, o que você precisa é libertar o que Deus colocou no seu interior. Ah, Júlio, na boca, isso não é para mim. Eu fiz um monte de besteira, tive vários problemas, uma vida muito dura. Uma vida dura demais. Por favor, entenda, nada disso mudou. O que Deus colocou no seu interior, na Bíblia, Jacó, errou muito. Fez muitas besteiras, mas a misericórdia de Deus é eterna. Ela é infinita. Ela nunca se esgota. Deus continua trabalhando. Jacó, sendo moldado aos poucos. Um dia Deus disse, Jacó, eu vou mudar teu nome. Aí o significado de Jacó, da palavra Jacó, significa enganador. Então, não quero mais que você seja chamado assim. Você saiu do casulo, se tornou uma borboleta, você era um pedaço esquecido de madeira e se tornou uma águia. E o seu novo nome será Israel. Significa Israel, aquele que vê Deus. Ele parou de ser chamado de trapaceiro e começaram a chamar ele de aquele que vê Deus. Todas as vezes que alguém chamava dessa forma, desse jeito, ele se lembrava que ele era realmente que via Deus. A sua mente foi sendo totalmente renovada, sendo trabalhada pelo poder do Espírito Santo. Eu não sou mais um trapaceiro, eu não engano mais as pessoas, eu não sou um impostor, eu não sou um fracassado, eu não sou, eu sou ungido. Eu fui escolhido por Deus. E eu tenho um destino a se cumprir, eu tenho um trabalho a realizar. Foi aí que tudo mudou para Jacó. Você será que não é isso que tem te derrotado? O fato de você viver se achando uma pessoa derrotada, fracassada, sem sorte e infeliz? Será o que tem impedido você de se livrar da tristeza ou de uma vida de luta? Não é o fato de você sempre estar se diminuindo? Ei, ei, renova sua mente agora. Livre-se desse pensamento que está fazendo você ficar preso dentro desse casulo. Lute contra esse pensamento. Isso é o inimigo. Faz o seu esforço concentrado em Deus. Deus não quer que você passe a vida inteira com a sensação que nasceu para mais. Ele não te criou para que você ficasse o tempo todo se contorcendo. Ele te criou para que você voasse. Se você se permanecer firme no propósito de renovar a sua mente, a programar com o que Deus diz sobre você, você assim conseguirá libertar todo o seu potencial. Deus diz que você é uma pessoa segura, confiante, determinada, disciplinada, talentosa, perseverante, valente, guerreira. Eu creio, eu declaro nesse exato momento que você está vendo esse vídeo agora. Sabe aqueles indutos de inferioridade que existem em você? Serão quebrados, a sua mente será renovada. Eu acredito, claro, que o rei que é em você. Você está despertando a borboleta que há em você. Está com as asas trêmulas. A sua mente sendo renovada daqui em diante, você sentirá muita confiança em si mesmo e terá a coragem necessária para levantar e se na fé atingir a sua plenitude. Você também fará coisas que nem você menos sabia fazer. É isso que eu quero falar para você. Eu vou chegar perto da câmera. Olha, Deus me mandou te dizer que você será grandioso. Você também fará coisas que nem menos sabia fazer. É isso que eu quero falar para você. E vai voar para lugares que nem poderia ir, nem chegar por conta própria. Recebe isso pela fé e tome posse de tudo aquilo que você acabou de ouvir. Esta é a época de você despertar, de parar de se rastejar. Abre as suas asas e vai voar, seja tudo aquilo que Deus fez de você. Compartilhe este vídeo. Eu te encontro no próximo vídeo. Amém.